gente foi mais amores hoje eu tô aqui pra fazer o que é mamãe oi pessoal do bom a gente vai fazer hoje o desafio das três coisas andou sim tá gente já fez esse daqui com canetinha mas não era com tinta isso a tinta fica descendo fica tudo descendo e até tudo separado das nossas coisas todas as nossas coisas e como o azul é o azul é a minha cor rosa e roxa gente o seguinte a gente pegou tinta água para tecido aquelas potes de tinta tecido é e misturamos com um pouquinho de água e colocam nesses potinhos aqui para ficar mais fácil na hora de jogar esse daqui é o vermelho ele não gruda ele não ele não para de descer ele não fica grudadinho assim né mas tá bom né o que a gente vai usar esse desafio não sei duas camisetas e duas macias isso vamos pegar o material final sim gente aproveita e se inscreve no canal like like e a meta de hoje é cento e mil e nove centos e noventa e mil likes gente aqui é a camiseta a meta mais alta de toda eita aqui a camiseta da lulu uma camiseta branca linda mãe a minha não era a p a p da mamãe a minha é de oito anos a sua e de oito anos mãe bota pra lá gente eu tenho seis anos mas eu tenho tamanho de oito é que a camisa a camisa não é tão grande gente aqui ó a gente vai precisar de duas camisas seis tintas e como assim seis tintas você traz pra mim 3 a 3 a 6 então vamos fazer a primeira trouxinha da lua eu sei fazer vai lá lua e aí a mamãe vai dar uma ajuda aí a mamãe vai dar uma ajuda vamos agora só pôr o elástico é aqui gente a florzinha da lua e é bom colocar o elástico sempre assim ó cruzando a roupa que ela vai dar aquele desenho na hora do tai-dai agora vamos fazer a linha eu vou pintar primeiro e aí gente vai ficar assim porque eu não alcanço muito bem a tigela eu amo rosa com essas cores três letras a minha rosa azul e roxo e vermelho eu gosto de vermelho também fora dourado e prata é fora dourado e prata pronto aqui a minha flor a gente vai precisar a minha azul a minha é muito pequena lembrando que se alguém quiser fazer em casa tem que pedir pra mamãe e pro papai não pode sair pintando as coisas gente a gente já separou todas as nossas cores essa é a minha e essa é minha florzinha essa é a minha e as minhas cores não tão lindas como a da lua eita tá um pouquinho manchada aqui não tem problema não gente a gente já separa as cores a gente já fez a florzinha e agora vamos tá vamos louco começar pelo roxo ai meu Deus posso também todo mundo velho eu vou começar vermelho ai meu Deus não tem problema vai assim mesmo vai lá eu sei é que eu tô misturando um pouquinho as cores ai meu Deus tem que pintar sem medo é porque o importante é que você gosta das blusas né vai ficar bem lindo é gente tô adorando isso é muito gostoso é até mais gostoso do que aquele né do que o da canetinha é eita meu Deus do céu que um gosto não tem problema Malu por isso que você tá ai na panelinha pessoal aproveita pra se inscrever deixar like deixar comentário eita ainda bem que tava fechado e vai votando ai também qual vocês acham que vai ficar melhor a minha ou da mamãe e essas cores 3 de latas também pessoal a gente pôs um papelão aqui na mesa pra não manchar e também a minha mesa branca dá pra vocês verem? fica a dica ai em casa põe um plástico plástico ou papelão que vocês tiverem em casa mas uma coisa que não mancha que não vaze pra baixo a dica é só testar né pra ver se vaza ou não vaza né é tá ficando lindo pessoal a gente fez um vídeo parecido com esse só que usando canetinhas saiu 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 o link o card tá aqui em cima clica lá pra assistir hoje eu tava assistindo no youtube daí eu vi que saiu o vídeo ficou muito legal aquele vídeo também é corre lá pra assistir quem será que ganhou a Lulu ou a mamãe ai a minha tá parecendo da copa ó é mas o vermelho não o vermelho não se você tivesse pegado o azul e ai sim ih gente vai ficar a camisa do Brasil é olha eu nem pensei nisso eu não gosto quando cozinha porque se a Nicolinha estiver dormindo vai acordar ela né gente eu tô misturando as cores pra ficar bonito ah pessoal uma coisa a camisa é de algodão tá é tem que ser de algodão se for de tecido sintético eu não sei se é o tinta é vai se não é que é pra tecido né é possível que funcione gente como o rádio acabou eu tô dando umas pingadinhas assim né mãe ih é mesmo o Luba dá um efeito bonito ó gente parece que respingou um negócio neles agora tão criativo gente agora a gente vai botar no sol né mãe uhum a gente vai pôr agora pra sacar o sol na sombra onde você tiver espaço e a gente vai mostrar como é que ficou uhum não sai daí escreva agora no comentário qual você acha que tá ficando melhor a da Lulu ou a da mamãe e agora a gente vai mostrar como ficou vamos lá então as camisas já secaram a gente esperou uma noite sim né mãe foi e agora vamos abrir ó vamos tirar o elástico mas ninguém abriu ainda tá a gente abriu de uma vez com vocês nossa a minha ainda tá gosmente tá um pouquinho é é porque você colocou mais tinta é você já por isso que olha que massa olha gente os elásticos te complicados também ó é porque ai nossa ai não tem problema já vão botando aí nos comentários hein quero ver quem quem vai ganhar 1,2,3 e ahhhh meu deus do céu a minha fica muito linda olha ai eu não sei como é que é a minha a sua tá muito boa a sua não tá tão tintada assim aqui gente essa é a minha sim as costas se você pegasse o azul ia ficar verde amarelo as duas coisas do Brasil sim é mesmo aqui agora a da Lulu mostra a Lu de frente e mostra as costas que o povo vai botar aqui gente da Lu ficou bem bonita gente e agora como vocês gostaram? batem aí nos comentários time da Lulu time da Lulu time da Lulu time da mamãe time da Lulu 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 esse foi o desafios colorindo com 3 cores espero que vocês tenham gostado clique em gostei se você gostou e tchau até o próximo vídeo tchau tchau gente tchau